Queria atualizar a informação a respeito do caso de Araucária. O prefeito de Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba, o Rissan Hussein, ele que apareceu no noticiário nos últimos dias por ter 65 anos e casar com uma adolescente de 16 anos, mas a consequência disso também veio ele nomear a sogra como secretária municipal de cultura, além também de nomear outros parentes. Bom, qual é a notícia neste momento? Ele exonerou a sogra do cargo de secretária de cultura e turismo. Essa exoneração foi publicada já no diário oficial do município. Marilene Rode tinha sido nomeada para chefiar a pasta em 13 de abril, que foi um dia depois de ele se casar com a filha de 16 anos. Elisângela Rode, tia da adolescente, também foi exonerada. Ela era secretária de planejamento. O Ministério Público do Paraná investiga a possível prática de nepotismo. Ele mesmo já tinha sido acusado de nepotismo em outros episódios na sua vida política e agora, mais uma vez, é alvo disso. No entanto, ele repercute aí a repercussão desse caso, de ele ganhar o noticiário e todas as redes sociais. foi muito atacado. Ele acabou exonerando as duas mulheres que foram nomeadas na prefeitura. Esse é mais um escândalo clássico de nepotismo e de outras coisas mais, né, Tales? É, porque ele também já foi acusado até de tráfico. Foi preso, né, por tráfico internacional de drogas. Exato. Então, isso é um problema dos políticos brasileiros. Eles não aprendem. O cara é punido, foi preso por tráfico de drogas, aí vai lá e trata a coisa pública como se fosse dele usando cargos públicos para conquistar uma menina de 16 anos usando a mãe da menina. Deve ter dito para a mãe da menina, não, Sogrinha, eu vou ter que tirar a senhora agora, mas depois a senhora não se preocupe que eu vou tratar bem a senhora. Alguma coisa vai ser dada futuramente, porque é um absurdo isso que ele fez. É um absurdo os políticos brasileiros ainda estarem não aprendendo a lidar com a ética, cumprir o seu mandato de maneira ética e não com esse tipo de mau exemplo. Já o fato de casar com uma menina de 16 anos já é estranho, mas tudo bem, as coisas do coração, a gente não sabe muito o que dizer, mas nomear a mãe, nomear a tia, secretárias, uma de cultura, outra, é o fim do mundo. Está usando a coisa pública em benefício familiar. Bom, falando rapidamente sobre guerras e a guerra... Eu não vou poder falar, não? Pode falar, Thais, eu não sabia se você queria falar sobre esse episódio. Pode falar, é claro que eu quero te ouvir a respeito disso. Porque o Thales já discorreu aí muito bem sobre a questão legal, esse risco de nepotismo e toda a vida pregressa desse senhor aí. Agora tem também uma questão que eu queria completar, que é essa questão moral. Eu fico muito pessoalmente satisfeita que a mãe dessa menina, dessa adolescente, acabou perdendo a boquinha, porque me parece muito óbvio que essa decisão de casar uma menina de 16 anos com um senhor que poderia ser avô dela não deve ter partido da menina. Muito mais provável que tenha partido da mãe, que inclusive tem que dar autorização dela num caso como esse. Eu digo isso, Abíola, porque me parece muito claro que uma menina de 16 anos ela tem outros sonhos, né? Ela tem sonhos românticos e nesses sonhos românticos eu duvido que caiba um senhor que poderia ser avô dela e com poucos atributos físicos, como a gente pode ver, e para não dizer também com tão poucos atributos morais. Muito bem lembrado, Thais.